Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022, aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODSs Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas, Bem-vindos aqui no nosso Festival dos ODSs, no painel Pessoas. Hoje estamos aqui com a Andréia Clemente e com a Leda Beyer. Eu vou fazer uma breve apresentação, antes da gente começar aqui, das duas expositoras, mas antes quero agradecer a participação de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Andréia Clemente, então começando por ela. A Andréia Clemente, ela é VP de RH da Whirlpool para a América Latina. Há 18 anos, na Whirlpool, passou por diversas áreas da companhia, nos setores de logísticas e vendas e é vice-presidente de RH desde 2018. Graduado em administração de empresas com habilitação em comércio exterior pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em business administration pela Insper e MBA em gestão de negócios e operações pela FGV. Iniciou na empresa em 2004, na área de logística, onde atuou em diversas frentes, passou por administração comercial e desde 2010 faz parte de RH. Muito obrigada pela sua participação. Apresentando agora a Leda Beyer, que é diretora executiva do Instituto Consulado da Mulher, tem sob sua responsabilidade a implementação de programas de geração de renda, com reconhecimento de impacto social, inclusão social e ascensão econômica de mulheres em vulnerabilidade, abrangendo todo o território nacional. É administradora de empresas e especialista em gestão de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência, atuando em empresas de grande porte em diversas áreas, especialmente relacionadas à inovação e recursos humanos. Foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville, que integrou o Conselho Construtivo da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje aqui nós vamos introduzir esse bate-papo aqui sobre pessoas, mas dentro dessa temática. E eu quero já começar aqui convidando você, Andréia, para fazer uma breve apresentação, a sua exposição. Fique à vontade, que vai ser um bate-papo fluido. E a ideia é que vocês aí vão apresentando as temáticas em comum entre vocês. Fiquem à vontade. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Daniele, muito obrigada pela introdução, pela apresentação. Prazer estar aqui com a minha grande parceira, Leda. A gente tem uma longa história e caminhada aí em conjunto, em parceria. Com certeza vamos poder compartilhar muita coisa por aqui. Como você estava falando no início aqui da apresentação, eu tenho 18 anos de companhia, mais de 25 anos de carreira. Antes de chegar aqui na área de recursos humanos e assumindo responsabilidades, até ter essa responsabilidade de América Latina, eu passei pelo negócio e sempre tive esse olhar muito atento e direcionado às nossas pessoas. O que nos, como RH, chamou a atenção aqui anteriormente. E aí a gente acabou praticando algo que é parte da nossa filosofia, que é a carreira multifuncional, que dá a oportunidade aí de complementar experiências, vivências, desafios. Então, venho tendo aí há cerca de 12 anos esse grande privilégio, que é liderar áreas dentro do RH e, mais recentemente, desde 2018, o RH como um todo para a América Latina, que para nós é uma região bastante grande, diversa, somos quase 50 países. Então, é a diversidade na prática de culturas, de línguas, de maturidades políticas, econômicas, enfim, e todos os desafios de cada um desses países aí perante os nossos negócios e os nossos processos. Faço parte também, de alguma maneira, do Consulado da Mulher, primeiro como conselheira e depois, mais diretamente, ajudando a Leda na presidência do Conselho. Então, a Leda vai falar um pouquinho. Tenho muito orgulho, acho que é um privilégio, na verdade, ter essa oportunidade de trabalhar pertinho do Consulado da Mulher. é um privilégio para mim trabalhar e liderar o RH. Eu acredito muito no RH que é ponte entre o negócio e as pessoas e é dessa maneira que a gente busca construir todos os dias a nossa contribuição para o negócio. Deia, eu acho muito incrível, assim, não só todo o papel, toda a trajetória, sua carreira, tudo que foi apresentado de currículo, mas eu também queria ressaltar esse ponto da voluntariedade, porque você é presidente do Consulado da Mulher, não por um escopo do seu cargo, mas porque voluntariamente você tem adesão, aderência com a causa. E, para mim, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, esse espaço de fala. A gente já tem conversado do quanto você me inspira. Tem algumas coisas similares na nossa trajetória, porque a minha formação, a minha área de origem também é o RH. E isso, para mim, hoje é um momento de honra, poder estar nesse palco dividindo o espaço contigo e falando de pessoas. Para mim, não podia ser um tema diferente, porque tudo que a gente fala na companhia, em termos de resultado, responsabilidades, sustentabilidade, cuidado com o planeta, todas as coisas pelas quais a gente perpassa nos objetivos de desenvolvimento sustentável, na nossa agenda 2030, eles têm uma origem única, que são as pessoas. Então, esse olhar que a gente soma para as pessoas, e isso é uma coisa muito relevante, porque acho que a empresa entendeu já há muito tempo, muito tempo mesmo, que nós não somos, nenhum de nós é uma ilha. Hoje a gente está falando muito, e a proposta desse evento e das últimas discussões dos ODS é justamente não deixar ninguém para trás. Então, você traz uma coisa muito importante da inclusão, da diversidade, de como a empresa olha isso para dentro, com as suas pessoas, com as práticas de carreira, com o olhar para a equidade das mulheres, os focos grupos e todas as coisas que você vai trazer. E, por sua vez, o Consulado da Mulher, que eu tenho realmente a honra de poder estar à frente nesses últimos anos acompanhando, ele foi uma iniciativa muito visionária da Whirlpool. Quando a companhia iniciou esse projeto, há 20 anos atrás, em 2002, era um projeto, hoje não é mais projeto, é uma iniciativa consistente, é uma das prioridades da companhia. Então, a gente começou a falar em equidade de gênero, em empoderamento das mulheres. Hoje a gente traz isso muito claro no objetivo de desenvolvimento sustentável número 5. A gente está falando de igualdade de gênero, mas a companhia já falava há 20 anos atrás. Então, o nosso trabalho começou naquele momento, em 2002. A gente tem aí 20 anos de trajetória, sempre aprendendo com a comunidade, aprendendo com a sociedade, e contando com o engajamento de voluntários. Então, uma das coisas que eu me orgulho muito, e, de novo, eu volto ao ponto, quando a gente fala de não deixar ninguém de fora, eu acho que o nosso papel, enquanto executivas, enquanto pessoas aqui, que estamos participando desses fóruns e dessas discussões para transformar o mundo, o nosso papel é também engajar os outros, é assumir a nossa responsabilidade concreta nesse processo. Então, quando a gente fala de não deixar ninguém de fora, a companhia, a empresa, também olhou para as comunidades, que não necessariamente são mulheres que são, nesse momento, ou que a gente acha que vão vir a ser consumidoras. A gente não faz uma ação social para nós, as pessoas vão comprar os produtos da Orpo depois. Não, não é isso de maneira alguma. Então, é legitimamente um movimento de empoderamento das mulheres, de trazer as mulheres para o jogo. E o que a gente trabalha mais forte é o empreendedorismo feminino, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o que nós entendemos, uma mulher, uma pessoa que tem renda, ela tem liberdade de escolha, ela consegue ter acesso à educação, à saúde, ao conforto, a uma condição de vida melhor. A renda é uma condição primordial. Então, a gente trabalha isso, a nossa missão, os indicadores, por onde que a gente é medido, é o quanto que está aumentando a renda das pessoas que a gente apoia. Mas muito além desses indicadores, ainda tive uma reunião hoje mais cedo com a minha equipe, e a gente falava disso. Tem um número no final do ano e eu vou apresentar quanto que foi. Isso é um número muito satisfatório, é muito bacana de ver. Mas tem a pessoa que está por trás. E a gente está aqui para falar de pessoas. Então, no Consulado da Mulher, a gente fala, sim, de finanças, a gente fala de marketing, a gente fala de precificação, a gente fala de formalização, como que essas empreendedoras vão se formalizar para poder crescer, gerar renda e melhorar a condição da sua família. Mas, na essência, no frigir dos ovos, o que nos diferencia é falar de gente, é olhar no olho delas, é entender não só a realidade dela, mas todo o contexto que ela está inserida. Então, a gente fala, sim, de gênero, de empoderamento feminino, qual é o papel da mulher na sociedade. A gente fez uma inovação esse ano, a gente está com um projeto maravilhoso, piloto, de falar com os parceiros sobre masculinidades. Então, o que é divisão de tarefas? O que é violência de gênero? O que é violência doméstica? Não adianta eu falar só com as mulheres. Eu não posso deixar ninguém de fora, eu tenho que trazer todo mundo. Então, a gente falou também com os parceiros, está fazendo essa turma com os homens. Nossa prioridade são as mulheres, por razões óbvias, para dar condições de igualdade, mas a gente não pode deixar os parceiros de fora. Então, a gente fala sobre masculinidades, a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente cria espaços de confiança onde as pessoas possam se posicionar. Uma vez que ela se reconhece como pessoa, como ser pertencente para uma sociedade em desenvolvimento e evolução, como partícipe dessa sociedade, aí sim eu posso falar de empreendedorismo, de produto, de preço, de tudo mais. Esse é um trabalho que a gente faz há 20 anos e com o apoio de pessoas voluntárias da companhia, assim como a Andrea. É muito legal te ouvir falar, né, Leda? Eu acho que, em primeira instância, você traz algo muito importante para a gente no consulado e na companhia, que é a consistência. A gente se move realmente inspirados pelo que a gente acredita. Então, como você disse, há 20 anos atrás, a gente começou a debater como é que a gente poderia contribuir nesse tema de equidade de gênero. E o trabalho que é feito é um trabalho de consistência, que tem sido sustentado, tem evoluído ao longo desses 20 anos, antenado com o que está acontecendo no mercado e retroalimentado por ele em termos de necessidades, tendências, né? Mas um passinho atrás do outro, consistente, aprendendo sempre, né? E um outro ponto que eu destacaria aqui também, que é muito a marca da nossa companhia, em primeiro lugar, acima de tudo, a gente fala de pessoas, né? Com esse olhar humano, né? Então, a gente olha para essas potenciais empreendedoras e muitas vezes faz o resgate, né? Desse ser humano, dessa mulher, que precisa estar fortalecida para começar uma jornada de empreendedorismo, enfim, tantas histórias lindas e emocionantes que a gente escutou ao longo desse tempo nos comprovam que essa é a receita que faz realmente sustentar o resultado, né? Eu vou fazer um gancho aqui, eu estava estudando sobre os valores da UURPOL e vocês falam muito de diversidade, inclusão e integridade. E algo que vocês estão debatendo aqui sobre pessoas é falar justamente, de forma íntegra, o trabalho que vocês fazem na ponta, que é justamente desenvolver a autoestima de quem está lá na ponta, trabalhando a masculinidade, não somente, né, de quem são os colaboradores, mas de toda a cadeia, de toda a participação. E essa é a grande responsabilidade que aqui no festival a gente traz, no encadeamento de todos os pilares, né, dos cinco P's que o festival está abordando, de pessoas, parcerias, pela paz. Você falou, Leda, sobre a comunicação não violenta. Então, como que vocês pensam, e eu acho que isso seria interessante, esse encadeamento, né, de como trabalhar pessoas dentro dessa cadeia de valores. Eu acho que seria interessante para as pessoas ouvirem um pouquinho. Legal. Talvez eu possa começar comentando e a Leda pode me ajudar também como parte da companhia, né, o que ela observa aqui. A gente tem, então, esses nossos valores que você mencionou, integridade, inclusão, diversidade, trabalho em equipe, espírito de vitória, respeito. Isso nos guia em tudo que a gente faz. A gente costuma brincar que não está impresso e pendurado em quadros, nas paredes da companhia, mas está muito bem traduzido nos processos de pessoas, nas atitudes e comportamentos dos nossos líderes, né? A gente nos guia muito fortemente por esses valores e por um modelo de liderança. E o que a gente busca é muito que as nossas pessoas possam estar aqui na sua integralidade, né? Então, isso no sentido de inclusão e diversidade muito forte. A gente acredita que é só assim que essa pessoa e profissional, que é um conjunto, que não está separado, né, uma coisa da outra, vai poder trazer o seu melhor, aportar o seu melhor, sua perspectiva, seu trabalho, suas entregas, sendo quem é com tranquilidade, com respeito, com orgulho, né? Então, a gente vem, ao longo do tempo, trabalhando, além de traduzir nos processos de avaliação de performance, de potencial, mas traduzir nos processos que a gente tem de apoio aos colaboradores. Nós temos hoje um programa global que a gente chama de Be Well, né? Esteja Bem, que promove o bem-estar dos colaboradores com foco amplo em saúde mental, saúde ocupacional, financeira, buscando trabalhar o equilíbrio emocional, estar equilibrado, equilibrando casa, trabalho, lazer, buscando entender como é que é ajudar, como é que essa pessoa vai ter uma vida mais leve, né? Buscando instigar a curiosidade, né? Para o aprendizado contínuo, a gente fala, né? De lifelong learning, aprendizado durante toda a vida, né? Que sim, ajuda a desenvolver nossas carreiras, mas nos mantém intelectualmente ativos, produtivos, né? Aprendendo e contribuindo sempre. A gente trabalha também na parte do estar preparado, orientando e ajudando os colaboradores com conhecimentos financeiros de curto, longo prazo, estar conectado, né? Estar saudável, a gente tem falado cada vez mais de saúde física, né? Promovendo essa reflexão e benefícios que possam ajudá-lo a ter uma vida mais saudável, né? E reforçando aí, como a gente falou no início, né? Ser você. Como é que você vai levar uma vida genuína e significativa, que é o que vai te nutrir efetivamente para continuar a tua caminhada profissional. e eu vejo que a Leda no consulado, com todo o time que trabalha por lá, aplica também, às vezes de maneiras diferentes, mas esse mesmo conceito na formação, no apoio às empreendedoras que são apoiadas pelo consulado, né, Leda? Sim, é a consistência, né, Leda? Assim, a mesma... Não existe dois pesos, duas medidas. Então, a mesma prática inclusiva, respeitosa, o mesmo embasamento de valores que nós temos com as nossas pessoas, que são funcionários da companhia, a gente tem também para as empreendedoras, para os nossos stakeholders de forma geral. E, enquanto você falava, me deu um ponto muito interessante na cabeça é que quando a gente está numa proposta mesmo de engajamento, de fazer diferente, muitas vezes a gente é pioneiro, né? E a gente assume riscos, cada um de nós, enquanto pessoas... Eu tinha um gestor que ele falava há uns anos atrás que a gente reconhece um pioneiro pela quantidade de flechas que ele leva nas costas, né? Então, é aquela pessoa que se atreve, que ousa fazer diferente. E uma coisa que eu sempre admiro na companhia e certamente outras companhias que estejam participando desse fórum e ficam um ponto de reflexão são os movimentos antecipados. Então, quando a gente falou aí de iniciar uma ação social há 20 anos atrás, priorizando as mulheres, focando nas mulheres, é uma faceta. Mas a gente, por exemplo, começou a oferecer a licença maternidade estendida já de imediato, mesmo enquanto era facultativa. A paternidade estendida. A gente tem foco com os grupos e a gente tem fóruns dentro da empresa, não só para falar de resultado e de hard skills e competências técnicas, mas eu já fui fórum da companhia falando de maternidade, os desafios da maternidade e quais são as vantagens de uma mulher-mãe dentro do negócio. Ela sabe administrar prioridades como ninguém, né? Quem tem um filho em casa chorando, dois e fralda para trocar, isso ficou muito presente na pandemia. Então, todo esse respeito, quando você fala de valores, isso é uma coisa muito sólida. Eu acho que para todas as empresas ou agrupamentos, o valor não é uma coisa de estar na parede, mas a gente tem que estar respirando isso. Então, a gente teve um período de pandemia extremamente desafiador. A companhia se antecipou com muitas ações de cuidado, de preservação da saúde das pessoas. no retorno também houve um olhar cuidadoso para essas mulheres que são mães e que estavam com os filhos em casa. A flexibilidade, assim, eu fiz várias reuniões com a minha equipe que as meninas, as mãezinhas, estavam todas com o filhinho no colo ali e está tudo bem, está tudo certo, é a vida. As pessoas são assim e quando a gente fala de pessoas, de verdade, já ficou muito atrás aquele conceito de que a pessoa vem para o trabalho e os seus problemas e a sua vida pessoal ficam em casa. isso não existe mais. Então, a companhia consegue olhar para isso cada ser humano na sua individualidade, nos seus desafios. É óbvio que a gente precisa entregar resultados, é óbvio que uma empresa precisa ser lucrativa, inclusive, para investir nas ações sociais e na sociedade, né? Mas olhar para a pessoa com respeito, com base nos valores. Quando a gente fala em inclusão e diversidade, de verdade, isso é para todos, não é só para quem performa de uma determinada maneira ou para quem tem uma determinada condição, né? Então, a gente tem hoje uma flexibilidade que, muito antes, quando eu falo isso de, assim, existe a lei, existem as cotas, existem políticas públicas que têm o objetivo de ajustar deficiências e desequilíbrios sociais. Mas quando a gente se antecipa e a empresa já faz isso sem esperar a lei, né? Por exemplo, o benefício do home office. Cara, a gente tem isso muito antes, inclusive... Muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia, né? E permanece. Então, isso é transformação, isso é olhar para pessoas na prática, né? E você falando da pandemia, né, Leda, e do cuidado que a gente teve que foi muito real e não só o RH, as lideranças também com as suas equipes e aprendemos muito ao longo do caminho, não foi fácil, né? Mas me lembrou, por exemplo, de um dos benefícios que a gente tem aqui que é a concessão do berçário, né? Que a gente tem de alguma maneira em todas as unidades aqui em São Paulo, em Manaus, Manaus via creche, em Joinville, em Rio Claro, e são, na maioria das nossas unidades, lugares dentro, berçários dentro das nossas operações, né? Dentro das nossas plantas, dos nossos sites. Na pandemia, isso ficou fechado por um tempo, até por recomendação, enfim, de saúde e tudo mais. Mas o nosso cuidado, a nossa preocupação para garantir que aquelas crianças, né, que dependendo do site chegam até 24 meses, estavam sendo bem apoiadas, bem amparadas, bem alimentadas. Foi, por exemplo, enviar para a casa de cada criança ao longo do tempo que o berçário ficou fechado, né? E não foi há poucos meses, foi muito tempo, a alimentação do dia, né? O café, o almoço, o lanche, o jantar, né? Para cada uma das crianças que receberia isso estando no nosso berçário, né? Então, o cuidado, ele está, o toque humano, né? Está revelado nos detalhes, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tem buscado aprender e expandir sempre, né? O berçário começou a ser concedido para mulheres, né? A gente já está fazendo aqui em São Paulo esse piloto para concessão para crianças, né? De mães, pais, casais homoafetivos, enfim, a gente vai, como eu comentei, Antenados aí, a evolução da sociedade, as tendências, a realidade, as necessidades mudando, expandindo, e para a gente isso que é cuidar dos nossos colaboradores, né? São alguns exemplos. Outro ponto importante e a gente tem ouvido isso muito em outros painéis, é sobre esse ser integral sistêmico que somos, que não dá apenas para a gente nos olharmos como apenas seres profissionais, mas dentro dessa, de todos os pilares, né? E vocês trouxeram isso muito bem, eu acho que vocês estão sendo uma das empresas pioneiras, né? Dentro das práticas, dos benefícios, das ações, de enxergar o colaborador como uma pessoa dentro da sua totalidade. E como vocês enxergam isso agora, a gente olhando para essa quarta revolução industrial, se é assim que pode se falar, mas principalmente depois da pandemia? Eu quero aproveitar esse gancho e fazer uma provocação para a Andréia, porque eu adoro esse tema, e ouvir ela falar quando a gente fala do ser integral e todas as facetas da sociedade, né? Uma das iniciativas que mais me orgulha e que tem a participação das pessoas, independente se tem um líder que está puxando ou não, é um movimento genuíno, democrático, por assim dizer, que as pessoas se voluntariam, participam e trazem temas relevantes para a discussão, são focus groups que a gente tem na companhia. Então, e quando eu falava dessa, do tema, por exemplo, maternidade, né? Foi um tema trazido por um focus group que a gente chama Women's Network ou rede de mulheres. Então, esse espaço democrático para as mulheres se voluntariarem, levantarem a mão e falar, eu quero falar disso, eu quero falar do papel da mulher, eu quero falar porque que no cargo X tem menos mulheres do que no cargo Y. Esse espaço, ele é assegurado, um espaço de confiança, onde as pessoas conseguem participar e colocar sua voz. Então, a gente tem grupos para participação de mulheres que está super relacionado também com os ODS. A gente tem grupo para tratar de questões raciais também, que é o grupo focus, a diversidade nesse aspecto e a gente traz temas específicos sobre isso, né? Então, fala um pouquinho, Deia, isso é um assunto assim muito excitante porque eu entendo que não é uma coisa que requer das empresas que queiram fazer igual ou se inspirar nisso, não vou dizer fazer igual, mas fazer movimentos participativos de pertencimento e de trazer mais pessoas não requer assim um investimento muito grande, requer mais vontade e abertura, espaços de abertura que eles se autorregulam para as pessoas poderem ter essa participação. Conta um pouquinho mais para a gente disso. Muito legal, Leda, obrigada. E sem dúvida não requer um esforço de acompanhamento, de apoio, de patrocínio, mas vem de baixo para cima as necessidades e, na verdade, ajuda para fazer acontecer. Hoje a gente tem o que a gente chama de Employee Resource Group, são os grupos formados pelos colaboradores que se conectam com causas, com marcadores sociais, enfim, temos gênero, temos o racial, o de equidade racial e de LGBTQIA+, como grupos já organizados na companhia, mas também temos trabalhos paralelos, aí mais liderados pelo RH, na parte de, o que a gente chama de disabilities, enfim, para tratar também pessoas portadoras de deficiências ou de necessidades especiais. e dentro desses grupos a gente já deve ter hoje mais de 300, 400 pessoas conectadas, é muito legal de ver que esses grupos estão interagindo entre si, com essa interseccionalidade que muitas vezes realmente ultrapassa um ou outro marcador social, então conecta diversas lentes e perspectivas. Nasceu deles muitas provocações, esse tema do berçário que a Leda comentou, o tema de sala de lactação, palestras dentro da companhia que também nos tem desafiado a repensar algumas coisas, repensar benefícios, repensar processos, enfim, o tema de plano de saúde, por exemplo, Leda, que a gente concede para casais homoafetivos, já existia desde, eu acho que 20 anos atrás, mas nasceu lá atrás de provocações específicas de grupos que trouxeram a atenção do RH, necessidades que a gente tinha. A gente fez recentemente um censo na companhia inteira, a companhia inteira a gente está falando de 12, 15 mil funcionários, dependendo da época do ano, da sazonalidade de produção, enfim, e a gente teve um índice de participação muito relevante das pessoas contando as suas perspectivas e aí estamos falando de líderes, times de mensalistas, times operacionais da produção, a gente teve quase 8 mil respostas que foram depois analisadas, compiladas e começaram a ser compartilhadas com lideranças, com esses grupos de trabalho, para que a gente possa seguir evoluindo. Eu acho que o recado aqui é essa participação coletiva que nos dá a capacidade de ter uma lente ampliada das oportunidades, das necessidades e essa força de apoio na realização, na execução, tem nos permitido sim avançar, nos provoca muito, mas também tem sido parceira para ajudar a gente a fazer as coisas acontecerem aqui dentro. Eu quero aproveitar agora do ganchinho, Délia, e vou voltar para a pergunta da Dani, somando já com o que você trouxe. Então, a gente fala em indústria 4.0, a gente está falando de processos, de velocidade, de processos ágeis e todas as questões de um processo... De automação, de automação, exatamente, tecnologias, e aqui a gente está falando do outro escopo, então vamos falar de pessoas 4.0. O que eu enxergo particularmente como um grande desafio para nós quando a gente fala da quarta onda, por assim dizer, de pessoas? Eu acho que a gente tem hoje estruturas extremamente flexíveis e híbridas. Então, quando o André fala, por exemplo, que vem de baixo, não precisa ser um executivo, um líder, pode ser uma pessoa que está lá na produção e ela traz um tema relevante. Por exemplo, olha, eu tenho um companheiro, eu estou casado há X tempo, como que eu não posso colocar meu companheiro no plano de saúde? Então, isso não vem via hierarquia. E acho que esse desafio, esse outro modelo que a gente está, é justamente organogramas flexíveis e híbridos, aquelas estruturas antigas onde nós tínhamos um diretor, um gerente geral, um gerente, um chefe, e as decisões, elas tinham que seguir esse fluxo e as aprovações também, isso não existe mais. O que existe é um modelo muito dinâmico, de acordo com o desafio, então, quando a gente está falando aí de, vamos pensar em questões de LGBTQIA+, quando a gente vai falar sobre isso dentro da empresa, eu tenho que dar voz para quem tem lugar de fala, para quem pertence ao movimento, tem legitimidade e representatividade, não é necessariamente alguém que tem um cargo para falar disso, mas quem vai ter mais propriedade e domínio sobre o tema é uma pessoa que tem lugar de fala. Isso nos chacoalha e mexe com as estruturas, todas, então, eu já tive desafios, por exemplo, na minha equipe de falar de questões raciais, como que eu vou falar de questões raciais se eu sou uma mulher branca, hétero, incluída e por aí vai, então, não necessariamente sou eu a pessoa mais qualificada para falar disso e de falar quais são as ações afirmativas e onde que as coisas doem e o que que precisa ser ajustado, né? Então, o desafio, quando a gente fala, voltando à sua pergunta, o desafio de Indústria 4.0, falando de pessoas, eu acho que é justamente essas estruturas organizacionais diferentes, onde a gente tem cargos, sim, por competência, trajetória profissional, carreira, formação, então, Andréia tem uma atribuição, está qualificada para isso, eu tenho uma, estou qualificada para isso, mas vai ter momentos em que alguém do meu time ou de outra área que está mais habilitado e qualificado para tratar de determinado tema vai assumir a liderança e a responsabilidade pela decisão, a contability, né? Isso é muito desafiador para nós, eu acho que traz cada vez mais esse desafio, o que é um líder? O líder é um servidor, é o cara que facilita para que as coisas aconteçam, não é quem é o dono da verdade, quem domina, ou quem tem a obrigação de fazer tudo funcionar certinho, o líder é um facilitador, é um servidor para que as coisas fluam e para que ninguém seja deixado para trás, para mim é isso, a indústria 4.0. Complementando assim, rapidamente, além de tudo isso que você está colocando, né, Leda, eu acho que a quarta revolução industrial, a indústria 4.0 e, enfim, esses desafios novos demandam da gente como organizações, de RHs, de lideranças, que a gente tenha esse olhar atento para a recapacitação das nossas pessoas para que elas não sejam deixadas de lado, né, porque as competências que serão necessárias nesse novo formato, nessa nova organização tecnologicamente evoluída, né, com muito mais automação e tudo mais, serão outras, as profissões, a gente fala muito disso, né, que as profissões que vamos necessitar daqui cinco anos talvez nem existam ainda hoje, então como fazer esse upskilling, né, que é a capacitação contínua, a recapacitação para que em todas as camadas, né, da pirâmide organizacional e social, né, as pessoas possam ter a oportunidade, né, enfim, de trabalhar, de estudar, de estar ali presente, efetivamente, no mundo produtivo, né, do trabalho. Então tem muita coisa sendo discutida, a gente faz parte de alguns movimentos, Movimento Brasil Digital e algumas coisas que começam a ser formatadas e acho que isso sem dúvida precisa ser amplificado além das organizações, mas como um projeto de país mesmo, né, porque é algo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, né, a gente vê alguns países se posicionando fortemente, investindo nessa capacitação e se diferenciando, se posicionando como alternativas dentro do mundo, né, para determinados conhecimentos, enfim, e a gente tem muita capacidade de condição no Brasil também para fazer essa evolução, para fazer esse posicionamento, mas precisa de articulação, né, investimento, patrocínio, consistência, um pouco do que a gente vem falando aqui. Nossa, a gente já chegou aqui no final do nosso tempo, mas eu quero só deixar uma conclusão do que vocês falaram, alguns pontos iluminados que eu acho muito importante aqui pensando na agenda 20 e 30, vocês trouxeram muito essa importância, né, do lifelong learning, da gente ter esse aprendizado ao longo da vida, de nós todos aqui deixando esse paralelo para todo mundo que está nos assistindo, não somente do aprendizado, mas da nossa reinvenção, da nossa recapacitação e de entender que nada vai substituir dentro do quadro de pessoas, a intuição, o coração, nós como seres humanos, né, dentro de toda a mudança, a transformação que há de existir aí, mas a gente enquanto ser humano, vamos nos reinventando aí. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Leda, foi uma satisfação imensa, vocês aqui contribuíram muito, principalmente trazendo esse norte, né, sobre essa agenda, essa pauta tão importante que somos nós, seres humanos, pessoas, e a nível local, a nível mundial, muito obrigada. Muito obrigada, Dani, obrigada, Leida. Obrigada. Um prazer. O prazer foi meu, e só pra fechar, eu queria fechar com a palavra que você trouxe no início, ideia, que é consistência. Então, a empresa, especificamente, precisa ter consistência, os organismos que têm a responsabilidade pela transformação, né, quando a gente faz, assume um compromisso, ele tem que passar todas as nossas ações. Então, da mesma maneira que a gente interage com os nossos públicos internos, interage com os nossos públicos externos, isso também tem a ver com ética, com plaias, e consistência, né, começar uma ação e cada, as ondas surgem, vêm e vão, e o contexto muda, mas qual é o nosso valor base? As nossas ações estão em sintonia, em coerência com este valor que eu transmito para as pessoas e que eu tenho na parede? então, então, vamos em frente. É consistência, é um passinho de cada vez, né, e assim a gente consegue transformar de verdade e chegar nessa, nessa nova construção social que todos nós desejamos. Muito obrigada.